Esse ano, quero paz no meu coração Tem que ser teu amigo, vamos lá E me dê a mão, me dê a mão O tempo passa, e comenta em mãos Hoje eu não sei parar, mas no meu chão Pois não, amara, desculpa, e são os sons de todos meus Como todo dia nasce, ouve cada amanhecer Pois não, amara, desculpa, e são os sons de todos meus Como todo dia nasce, ouve cada amanhecer Como todo dia nasce, ouve cada amanhecer Esse ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, vamos lá E me dê a mão, me dê a mão O tempo passa, e comenta em mãos Pois não, amara, desculpa, e comenta em mãos E são os sons de todos meus Como todo dia nasce, ouve cada amanhecer O tempo passa, amara, desculpa, e comenta em mãos O tempo passa, amara, desculpa, e comenta em mãos O tempo passa, amara, desculpa, e comenta em mãos O tempo passa, amara, desculpa, e comenta em mãos O tempo passa, amara, desculpa, e comenta em mãos